O ponto está assim, cheio de carro parado. E se o táxi não sai do lugar, o taxímetro então? O presidente do sindicato dos taxistas informou que a crise tem afastado os clientes. Mas não é só isso. A gente tem perdido o cliente para o Uber porque o Uber, como ele não tem nenhuma regulamentação, não tem nenhuma norma, nenhuma exigência, eles podem rodar com carros acima de 2008, eles usam uma tarifa bem mais excessiva que o táxi, a gente não pode ter várias obrigações, vários impostos para pagar, a gente não tem como competir com a tarifa deles. Mesmo com a falta de clientes, andar de táxi custará mais caro nos próximos dias. A cobrança prevista em lei municipal existe há quase 20 anos para garantir o 13º salário dos taxistas. Com a mudança, o quilômetro rodado sofre um reajuste do valor durante todo o mês de dezembro. De R$ 2,61, sobe para R$ 3,13. O valor da bandeirada, de R$ 5,22, não sofre alteração. Conseguimos esse benefício em 1997. A gente considera isso como se fosse um 13º para o taxista, já que é um direito de quase todos os trabalhadores que trabalham no Brasil. Então a gente entende que também o taxista teria o direito de ter uma renda extra no mês de dezembro. O presidente do sindicato disse ainda que em qualquer época do ano, a bandeira 2 pode ser cobrada a partir do 15º quilômetro rodado, independentemente do dia ou da hora. Essa lei, quando foi aprovada aqui em Juiz de Fora, ela também limitou também essa diferença, porque a bandeira 2 é usada de 22 a 6, domingo e feriado, e também após o 15º quilômetro rodado, o taxista pode também acionar a bandeira 2. No caso do centro, até Benfica, é o 15 quilômetro, então passando dessa distância, ele pode cobrar a bandeira 2. O que ele não pode é cobrar uma taxa combinada, ele pode passar assim, dali em diante, para a bandeira 2.